Bom dia. Aula 19, introdução à economia. Hoje, conforme combinado, temos um controle de leitura, controle de leitura número 4. Então, como é que vai ser isso? Os monitores não vêm hoje, como eles vieram das outras vezes. A gente pensou que, como você já fizeram três controles e é o mesmo esquema de antes, então, você já sabe como é que funciona. Então, qual que é a história do controle? Você vem aqui para o SIGA, você deve ter recebido já um e-mail informando sobre isso. Aí você vem para o SIGA, vamos lá na aula 19. Então, está aqui, controle número 4. Vou clicar aqui. Não acontece nada, mas quando voltar aqui, daí volta aqui os controles. Então, controle 4. Tem a mensagem dos monitores. Olá, alunos. Segue o anexo do arquivo referente ao controle 4. O arquivo resposta deve ser anexado em PDF, com o nome do arquivo sendo o seu nome, traço matrícula. Controle 3. Isso aqui deve estar errado. Deve ser controle 4 aqui. Eles copiaram do anterior e esqueceram de mudar. Controle 4. Tudo estando em um único documento. No prazo de entrega, se encerra meio-dia de 11 do 11, quarta-feira. Então, quarta-feira, meio-dia, vocês têm que entregar. É que nem das outras vezes. As outras vezes, aqui, 72 pessoas entregaram, 63. Esse está relativamente fácil. Eu vou explicar ele na medida que a gente for na aula. O controle é sobre o material da aula de hoje. Então, entre a apostila e a aula de hoje e a internet inteira à sua disposição, é fácil responder. Vai ser sobre a visão clássica comparado com a visão kinesiana. E aí, qualquer dúvida também, você pode olhar aqui, entre em contato com os monitores, ou pergunte agora, talvez eu saiba responder. Então, é isso. Deixa eu só deixar aqui o meu. Um instantinho só. Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ok, vamos lá. Deixa eu chegar lá onde a gente estava. A aula passada foi tudo sobre... Tudo sobre... Duas aulas passadas foi sobre produtividade, produção, crescimento, função produção. A última coisa que a gente viu foi dois exemplos, duas aplicações de tudo isso com... Armadilha Malthusiana, limites do crescimento. E aí, antes da gente passar para a aula propriamente dita de hoje, tem essa parte intermediária, essa parte final aqui, que está lá. Isso é um capítulozinho pequeno que tem na apostila. Eu já vou explicar por que isso está aqui. Mas isso aqui vai voltar. Ah, nós vamos ver um gráfico de oferta e demanda de empréstimos do mercado de crédito. Isso vai ser muito importante lá para frente. Então, isso aqui aparece agora. Daí, a gente vai mudar para essa comparação entre a visão keynesiana e a visão clássica. E em aulas subsequentes, isso que a gente vai ver agora vai voltar. Então, é bom, aparece agora e aparece depois. Então, lembra por que isso aqui está aqui? Por que isso está em uma aula de produção e produtividade e crescimento? Lembra que um dos temas centrais aqui era a ideia de poupança e investimento? Você tem poupança, você tem investimento. Poupança é quando alguém deixa de consumir. E aí, esses recursos, de alguma forma, vão parar na mão de outras pessoas que estão dispostas a investir. Mas como? Que mágica é essa? Que vai, que nem eu falei na aula passada, aqueles milhões de colchões com dinheiro embaixo, jarros de biscoito com moedinhas dentro e as outras formas todas de poupança. Como é que tudo isso vai parar na mão de um investidor que vai construir um porto, que vai fazer uma fazenda de algodão? É o mercado financeiro que faz isso. O mercado financeiro intermedia isso. Então, o mercado financeiro, a gente já viu uma aula de economia monetária, papel de banco central, várias funções. Mas aqui é bom falar de novo. Então, tem o mercado financeiro, esse sistema de bancos. Aqui está histórico dele no Brasil. Ele já existe, o Banco do Brasil já existe desde o século XIX. E vários outros tipos de bancos, instituições financeiras e casas de poupança, de câmbio, etc. Mas, aqui diz, tem um ponto de inflexão em 1964, quando começou a normatizar e criou o Banco Central. Cria o... e vários outros bancos. Banco BNH, Banco de Habitação, que é um banco para ajudar a financiar a compra de casas, que é muito importante, sempre precisa de uma entidade especial para isso. E uma série de leis. E o importante aqui não é saber essas leis, é saber que teve esse momento de reformulação do sistema financeiro nacional. E aqui está uma visão do que faz, então, aquela função que eu falei de pegar a demanda, pegar a oferta de recursos poupados e transferidos para investidores. Então, comece aqui, você tem esses poupadores todos, aquelas milhões de velhinhas, sobrou R$10,00, está embaixo do colchão, está no jarro de biscoitos. É claro que isso, estou brincando, falando assim, tem vários tipos de poupadores, até grandes empresas são poupadoras, até o governo é poupador. Então, tem pessoas que recebem renda, não consomem tudo. E o ponto é justamente que você não deixa embaixo do colchão, você não deixa no jarro de biscoitos, não fica lá embaixo do sofá, as moedinhas caídas. Você pega esse dinheiro e você põe no banco, leva para um banco. Por que você faria isso? Por que você vai confiar? Claro, porque tem uma certa segurança, talvez, mas porque você recebe juros em volta disso. Os juros é justamente um jeito do banco convencer você a deixar o dinheiro lá. E o que o banco faz com isso, esse banco e esse sistema financeiro como um todo, ele empresta para os investidores. E ele vai cobrar desses investidores uma taxa de juros. E essa taxa de juros aqui é mais alta do que essa taxa de juros aqui. E é isso que remunera os bancos. Os bancos, essencialmente, isso que chama de spread, essa diferença entre a taxa de juros que ele paga aos poupadores e a que ele cobra dos emprestadores. E aí eu sei que existe uma noção, acho que eu mencionei isso em outra aula, existe uma noção se juros é errado, juros é malvado, as instituições financeiras são perversas e exploradoras do povo e elas não pagam nada para o poupador e eles cobram muito do investidor. E isso até pode ser verdade em algumas épocas, em alguns lugares, mas não é intrínseco a qualquer um sistema financeiro. Todo o país precisa de um sistema financeiro e, como qualquer outro sistema, como qualquer outra série de instituições funcionando no país, pode funcionar bem ou pode funcionar mal. Então, o importante é ter um sistema financeiro com duas coisas. competitivo, com muita competição, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, no caso brasileiro, com competição, porque se aí tiver competição, os bancos vão competir para atrair esses poupadores e competir para emprestar dinheiro para os investidores e vão competir através da taxa de juros. Então, se tiver muitos bancos fazendo isso, eles vão oferecer cada vez um juros maior para o poupador e cobrar um juros menor do investidor, até chegar no ponto de ser razoável. Se não tiver competição, aí sim os bancos vão explorar, mas do mesmo jeito que lojas vão explorar, do mesmo jeito que aerolinhas vão explorar se não tiver competição. O problema não é intrínseco ao sistema financeiro, é intrínseco à falta de competição. E a segunda coisa é regulação. Deixa eu voltar para o slide anterior, tudo isso que está falando aqui, essas leis todas e reforma do sistema nacional, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Imobiliários, CAD, várias dessas outras entidades econômicas, a ideia deles é regular o sistema financeiro. Você não quer que o governo faça esse papel do sistema financeiro, que o governo não é competente para isso. Seria um desastre se o governo, toda vez o governo se mete para fazer isso. Tanto que você vê os bancos estatais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, não são particularmente bons em fazer isso. O que você quer é essa competição lá, inclusive competindo com os bancos estatais, mas uma regulação do governo garantindo que haja concorrência para reduzir os juros e fazer o sistema funcionar bem. Quando essa regulação não funciona bem, aí sim você pode citar exemplos como o sistema financeiro nos Estados Unidos em 2008, e, posteriormente, quando os bancos abusaram e a regulação não foi bem feita, e aí realmente dá problemas. Qual é o caso brasileiro? O caso brasileiro sempre foi um debate muito grande entre economistas se existe ou não competição do sistema financeiro. Vários trabalhos, alguém chegando no resultado que existe sim competição, outro que em algumas áreas não tem competição. em todo caso, existe, por exemplo, agora o presidente do Banco Central, ele é um cara muito focado em trazer competição para o sistema financeiro. Esse PIX, já deve ter ouvido falar do PIX, PIX, é um jeito de transferir dinheiro sem ter que pagar taxa para bancos, isso é um exemplo de... vai botar muito mais competição. antes os bancos podiam se mandar um DOC, um TED, que cobravam taxas muito grandes. Com esse PIX, é um exemplo de uma mudança instituída por regulação, vinda de cima, para tentar gerar mais competição, então pode ser uma coisa boa. Tá. Aí vamos ver graficamente isso. Então, isso que é esse papel do sistema financeiro, vamos ver como é que ele funciona graficamente, porque isso vai voltar, como eu falei, depois. Então, para fazer isso, vamos supor aqui, fazer algumas premissas simplificadoras, para supor um mercado razoável, simples de... O mercado verdadeiro é cheio de detalhes e especificidade. Então, suponha, é um só mercado financeiro, vamos chamar isso de mercado de fundos de empréstimo. Fundos de empréstimo. Fundos de empréstimo é dinheiro emprestado. Então, o mercado de maçãs, o que está sendo comprado e vendido é maçãs. O mercado de automóveis é automóveis. Cortes de cabelo, isso é corte de cabelo. Aqui, o que é? É alguém que precisa de dinheiro emprestado. Esse é o serviço que a gente está modelando aqui em oferta e demanda. Então, qual é o preço de tomar dinheiro emprestado? Você empresta para mim 30 mil reais, eu quero comprar um carro, você me empresta para mim, um banco me empresta, uma corretora me empresta, alguém me empresta para mim dinheiro. O que eu vou pagar? Bom, óbvio, vou devolver os 30 mil reais. É um só empréstimo. Então, se me empresta 30 mil reais, eu vou pagar de volta os 30 mil reais no futuro. Mas eu pago uma taxa de juros. Os juros é o preço do empréstimo. Vamos esquecer a ideia de inflação. Então, juros real. Lembra que tem aquela complicação de juros, mas tem inflação. Então, quanto é realmente o juros? A gente esquece essa complicação aqui. É só juros real. Quem são os ofertantes e quem são os demandantes nesse mercado? No mercado de cortes de cabelo, os ofertantes são os barbeiros e as cabeleireiras. Os demandantes são os cabelouros, as pessoas que querem cortar o cabelo. Aqui, quem são os ofertantes? São as pessoas que têm poupanças. Então, aquelas milhão de velhinhas que eu falei que sobrou dinheiro no final do mês. Você, empresas, várias outras entidades, milionários, todo mundo que sobrou dinheiro. Então, eu não vou deixar embaixo do colchão, eu vou emprestar isso para alguém que quer investir via mercado financeiro. E os demandantes são as pessoas que precisam de algum dinheiro para investir. Então, você quer comprar um carro, tipo, se não tem 80 mil reais para comprar um carro, não tem 50 mil reais para comprar um carro, então você vai para uma financiadora, ou a própria loja vai financiar, se quer comprar um liquidificador, não tem dinheiro, você vai comprar a prestação, para todos os efeitos, alguém está emprestando para você, você gastou mais no seu cartão de crédito do que você não quer pagar tudo, não tem dinheiro para pagar tudo no final do mês. Então, você vai pagar a quantidade mínima. Em essência, você está pegando dinheiro emprestado e vai pagar uns juros naquilo ali. um mega investidor vai abrir uma fazenda de soja no Mapitoba e ele precisa comprar essa terra, ele precisa de tratores, ele precisa de 500 milhões de reais, ele não tem esse dinheiro agora, ele vai pegar esse dinheiro emprestado. Esses são os demandantes. Então, estão aqui os ofertantes. e como, repara, aqui a quantidade de dinheiro emprestado, quanto dinheiro se pegou emprestado, e aqui a gente está fazendo uma análise macro, eu podia fazer uma análise micro, só para você, quanto dinheiro você, ou quanto dinheiro uma certa região. Aqui é um país todo e repara uma relação positiva, quanto dinheiro as pessoas vão querer, bom, se os juros forem baixos, aqui a taxa de juros, se os juros forem baixos, aliás, não é querer, quanto que as pessoas vão emprestar, aqui são os emprestadores. Se os juros forem baixos, se eu for lá no banco e o banco falar para mim, a gente deixa o seu dinheiro aqui durante dois anos, ou um ano, e nós vamos te pagar 2%. Então, isso é muito pouco. O que é mais? Os juros baixos. Então, as pessoas resolvem emprestar pouco. Se você chegar lá e eles falarem, nós vamos pagar 10% para você, diz, opa, esse é um bom juros. E aí, vai ficar maior. Então, quanto maior a taxa de juros, o mais as pessoas estão dispostas a emprestar. E a demanda é o contrário, é negativamente inclinável. Se os juros forem muito altos, aí os investidores vão dizer, eu estava pensando em abrir uma fazenda de soja, eu estava pensando em construir um armazém, mas está muito caro os juros, eu não vou fazer. Ou você ia comprar um carro, mas aí você chegou lá na concessionária e eles falaram assim, a gente empresta para você, mas 3% ao mês, alguma coisa assim. Não, está muito caro. Mas se você chegar lá e os juros estão baixos, aí você vai querer. Então, muita gente vai pegar dinheiro emprestado. Quanto menor os juros, maior a demanda. E aquela mágica que a gente conhece bem, oferta e demanda, é esse jogo de oferta e demanda que vai fazer surgir o preço de equilíbrio. Nesse caso, é os juros do equilíbrio. Tem uma tradição de usar R para juros. Acho que deve ser the rate, interest rate, a taxa de juros. E essa vai ser a quantidade de dinheiro que vai ser tomada, emprestada e vai virar investimento. Por isso que é muito importante a taxa de juros da economia quando o governo abaixa a taxa de juros. Não é que ele controla a taxa de juros. Já falei isso várias vezes aqui. O que o governo faz diz assim, eu empresto a uma taxa de juros mais baixa. Talvez via BNDES. Aí isso aumenta a quantidade de investimento. Então, essa é a oferta e demanda no mercado de fundos emprestáveis. Cuidado, eu geralmente escorro, eu não falo muito claramente muitas vezes. Daí eu falo fundos emprestáveis. Não é emprestado, que é um fundo que não serve para nada. É um fundo emprestado, pelo contrário. Serve para muita coisa. E aí, então, a gente faz a mesma análise que a gente fazia com outros mercados, quando era mercado de cortes de cabelo, de qualquer outra coisa. Então, o que acontece se a taxa de juros estiver baixa? O que a gente quer saber aqui é, quais são as forças econômicas que fazem com que REzinho seja um equilíbrio? Por que eu estou dizendo que é um equilíbrio? Se é equilíbrio, quer dizer que tem forças econômicas empurrando naquela direção. Então, se a taxa de juros, por alguma razão, estiver baixa, os poupadores vão para os bancos e os bancos estão falando, olha, a taxa de juros não é REzinho, é R1. É menos do que você está achando. Então, aí, os ofertantes vão dizer, ah, então, eu não vou poupar esse dinheiro para gastar. Não compensa para poupar. Então, tem menos poupadores e os emprestadores, o fazendeiro que foi lá pegar um empréstimo de 200 milhões de reais para abrir uma nova fazenda, quando ele chegou lá, ele achava que os juros eram RE e era menos, era R1, ele disse, opa, beleza, então, eu não quero só 200, eu vou pegar logo 300, vou abrir uma fazenda maior ainda, vou construir mais armazéns, vou comprar um carro melhor ainda do que eu estava planejando, porque os juros estão mais baixos. Então, a demanda está maior do que a oferta, tem um excesso de oferta, desculpe, demanda está maior do que a oferta, tem um excesso de demanda, muita gente quer, então, tem pouca gente poupando, muita gente querendo, vai faltar, é prateleira vazia. Só que aqui é fundos imprestáveis, o que quer dizer que ninguém vai conseguir, a esse preço ninguém vai conseguir o crédito. É como se tivesse prateleira vazia, você vai de banco em banco pedindo dinheiro emprestado e não tem, porque os juros estão muito baixos. O que vai acontecer? Cadê as forças econômicas? A força econômica está aqui, é que eu vou para um banco, o fazendeiro chega lá em um banco e diz assim, eu quero 200 mil, eu quero 200 mil, milhões, aí o banco diz, não, desculpe, não tem. Mas aí o fazendeiro fala, mas peraí, mas se diz que não tem, a essa taxa de juros é R1, mas eu pago um pouco mais, eu aceito, eu pago um pouquinho mais do que R1, eu pago uma quantia assim. Ah, não, tá, então aí sim, aí tem uma quantidade a mais. E várias pessoas fazendo isso, essas forças, as pessoas estão sempre dispostas a oferecer, sempre tem alguém querendo mais do que tem, então, isso empurra os juros para cima, até o juros chegar em RE, e aí chegou no ponto de equilíbrio, aí oferta igual a demanda, aí o equilíbrio, nada muda, enquanto as outras variáveis exógenas, as sete rispargos não mudam. E o inverso disso para excesso de oferta, sete oferta, os juros estão muito altos, estão mais altos do que os juros de equilíbrio, então com os juros muito altos, tem muita gente querendo poupar, eu ia gastar, eu ia fazer coisas, mas aí eu olho assim, puxa, os juros estão tão altos, eu vou economizar esse mês, e vou poupar esse dinheiro, vou poupar esse dinheiro, que os juros estão muito bons. E muita gente fazendo isso, então tem muita oferta de fundos, e só que esses juros altos, ninguém quer, o FD fazendeiro que ia investir, ele decide, não, não vale a pena abrir essa fazenda, está muito caro, o lucro que eu vou conseguir com essa fazenda, não vai cobrir o empréstimo que eu tive para abrir a fazenda, então não vale a pena. Então, prateleiras lotadas, no caso de bens normais, bens físicos, eram prateleiras lotadas, tem muita gente ofertando, pouca gente demandando, o natural nessa situação é, daí algum banco vai dizer, então, quer saber, olha só, eu faço uma oferta, eu tenho uma promoção, os juros não vai ser R2, vai ser um pouquinho menos, um pouquinho menos, porque não tem essas forças empurrando os juros para baixo, até chegar em RE, e RE é o equilíbrio, a de oferta igual a de agora. Então, que nem antes, só que adaptando para o bem específico, a gente vai fazer a mesma coisa depois com mercados de câmbio, de divisas, mas é a mesma lógica que funciona. Então, aí vamos só, que nem antes, que nem antes, agora vamos fazer um choque, alguma mudança em alguma coisa aqui fora, e nesse caso, qual que é? O governo vem de tipos públicos, já vou explicar o que é isso, aqui é o seguinte, o governo vem de títulos públicos levando a um efeito crowding out, o que está acontecendo? Então, isso vai afetar a oferta de poupanças, então você poupou dinheiro, você chegou, pegou, não gastou todo o seu salário, sobrou dinheiro, e aí você está indo para o banco, você vai para o banco depositar aquele dinheiro na cadeia de poupança, no CDB, em alguma aplicação lá, você vai poupar, só que daí você olha e vê que o governo, além, os bancos estão lá atraindo você, estão dizendo, a gente paga uns juros, deixa a sua poupança aqui, a gente paga uns juros, mas aí no meio do caminho você chega e vê, ah, não, mas o governo está vendendo títulos, então, tesouro direto, alguma coisa assim, aí você fala assim, eu não vou vender, eu não vou emprestar para os bancos, porque o governo está me pagando mais do que os bancos, uma taxa de juros, então o governo está competindo, porque o governo gastou mais do que arrecadou, está precisando desse dinheiro para fazer as suas coisas, então, a poupança, a poupança aqui no mercado de crédito, se deslocou para cima, reduziu a poupança, então, agora, isso quer dizer que tem menos daquelas poupanças que estão indo para esse sistema financeiro, então, a consequência natural disso é que vai cair a quantidade de fundos imprestáveis e vai aumentar os juros, então, o novo equilíbrio, agora R2 é um novo equilíbrio, é um equilíbrio também, mas é um novo equilíbrio, é um novo o quê? novo nesse mundo em que o governo está competindo pelas poupanças, então, esse exemplo aqui, isso aqui acontece o tempo todo, isso aqui é uma grande crítica desse excesso de gastos do governo, é justamente que daí, quando o governo gasta demais, como é o caso agora, é endêmico no Brasil, quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ou seja, ele tem uma poupança negativa, ele precisa cobrir isso de alguma forma, ele pega dinheiro emprestado do público, e, e ao fazer isso, ele está empurrando a taxa de juros da economia para cima, o que é ruim, porque significa menos investimento, menos produção, menos empregos, e menos crescimento, por isso que é muito perverso, quando o governo pede controle das suas contas. Então, esse é o caso, esse é um exemplo, a gente vê o funcionamento aqui do mercado de fundos e créditos, vamos ver um funcionamento, um exemplo contrário aqui, aqui tem o exemplo o governo está oferecendo incentivos fiscais para o investimento, o governo chega assim e diz para o, agora, esse exemplo aqui vai funcionar em cima do investimento, o anterior em cima da poupança, esse em cima do investimento, aí o governo chega lá e diz, se você investir, vocês empresas, setor industrial investir, eu estou achando, a gente está achando que precisa de mais investimento, nós vamos dar um subsídio para você, aqui nesse exemplo, um crédito tributário, você vai ter que pagar menos impostos, então ele está dando incentivos, com isso, a demanda por investimentos vai aumentar, os investidores, as indústrias, os fazendeiros, os construtores, as construtoras, vão dizer, a gente já tinha planejado fazer uma certa quantidade de investimento, esse ano, mas agora que o governo está dando umas vantagens para a gente, a gente vai querer fazer mais, então deslocou a curva de demanda, para a direita e para cima, então tem mais dinheiro sendo tomado e emprestado, aumentou a quantidade de equilíbrio, de fundos emprestáveis, e aumentou a taxa de juros também, porque tem mais demanda por aqueles, a poupança ficou onde está, a poupança está fixa aqui, então é bem intuitivo aqui, você tem um aumento na demanda por investimentos, vai subir a taxa de juros, você tem uma redução na oferta de poupança, também vai aumentar os juros, tudo é intuitivo, nem sempre é intuitivo, às vezes dependendo do que você vai examinar, não é tão intuitivo, por isso que vale a pena fazer com esses gráficos, com oferta e demanda, com modelos econômicos. E finalmente um exemplo final, aqui o governo dá algum incentivo para a poupança, como eu falei, um dos grandes problemas do Brasil, é que o Brasil não tem muita poupança, então de vez em quando o governo até faz isso, era muito mais comum, quando eu era garoto, eu me lembro, tinha propagandas na televisão de cadernetas de poupança, tinha caderneta de poupança colmeia, porque era aqui em Brasília, era específica Brasília, e eu tinha minha caderneta de poupança colmeia, eu guardava as moedinhas, era lá no Conjunto Nacional, eu ia todo mês, levava lá, e tinha propagandas na televisão, pergunta para os seus pais, se seus pais moraram em Brasília, quando garotos, pergunte se vocês lembram de alguma propaganda da colmeia, tem um monte de musiquinhas da colmeia, eu me lembro delas até hoje, caderneta de poupança colmeia, e então incentivos à poupança, se o governo faz qualquer incentivo à poupança, uma isenção de impostos, ou propagandas, ou alguma coisa assim, o que acontece? A oferta de poupanças aumentou, ela se deslocou para cá, esse é o contrário daquele exemplo anterior, aumentou as poupanças, então com isso vai ter mais dinheiro sendo emprestado, e a taxa de juros cai, o novo equilíbrio é E2, com maior oferta de poupanças, fica mais barato você pegar dinheiro emprestado, os bancos vão pagar menos para você em remuneração. Então é isso, esses são esses exemplos aqui, deixa eu parar aqui e perguntar se tem perguntas sobre isso, sobre o controle, antes de continuar. Então vamos lá, deixa eu pegar o outro slide aqui, não, mas... não, mas... não, mas... não, mas... tá, e como... então essa aqui é a unidade 6, como eu falei, o... o controle vai ser sobre esse pedaço aqui, inclusive sobre esse pedaço inicial aqui dessa... dessa sessão. Só um instante, deixa eu acertar. Ah, ah, eu tenho que compartilhar. ok. Deixa eu acertar aqui. ok, então vamos lá. Economiza, economia keynesiana e economia clássica. Então aqui a gente está continuando com macroeconomia, macroeconomia é justamente o funcionamento da economia do ponto de vista macro, então é preços gerais, juros gerais, quantidade da economia como um todo. Então quando a gente fala economistas clássicos, quem que a gente quer dizer? Quem que a gente está se referindo? Clássico em que sentido? E aí você... Vocês já ouviram falar em neoclássicos, usa-se muito a ideia de neoclássico, neoliberal, com xingamento, mas quem são os clássicos, os liberais originais? Bom, o original está aqui, nosso pai de todos, Adam Smith, e alguns outros, a gente já tinha visto o Davi Ricardo, então tudo aqui, Adam Smith, lá na época da... Origem das Espécies não é... Riqueza das Nações, os dois livros mais importantes da humanidade, Origem das Espécies e Riqueza das Nações, eu sempre confundo. 1776, depois 1820, por aí, o Davi Ricardo, então esses são os clássicos, esses são os clássicos, eles que começaram a ideia de economia, chamando a economia de economia, claro, Platão já falava de coisas ligadas à economia, outros, vários outros pensadores, mas aqui começa a surgir a disciplina de economia, e a ideia toda aqui dos clássicos, dos liberais, é que o jeito de pensar a economia é que a economia é um mecanismo que funciona bem, e qualquer interferência que você fizer nele vai jogar areia nas engrenagens, não vai funcionar tão bem, por isso mão invisível, mão invisível, não tem ninguém controlando, e se tentar controlar vai ser pior, laissez-faire, laissez-passer, essa época do século XIX, era uma época, esse era um grande debate que existia, que a mentalidade mercantilista ainda existia, a gente viu isso lá na frente, lá atrás, e os governos tentavam fazer protecionismo para proteger a sua agricultura, a sua manufatura, ou qualquer outra produção que tinha, e aqui começa a surgir essa ideia de não faça esse protecionismo, essa competição é benéfica, e além disso funciona tudo muito melhor, vantagens comparativas, deixa o comércio funcionar, e isso veio a dominar, esse modo de pensar, houve muitas resistências dos produtores locais, mas isso veio a dominar intelectualmente, nem sempre no nível de governo, os governos sempre tinham esses interesses locais, batalhando contra essa ideia, querendo buscar vantagens, e benesses, e proteções, mas dominou, mesmo o nível de governos era uma força muito grande, e em nível intelectual isso dominou, e funcionou relativamente bem, a ideia é que você, quando tinha crises, a própria crise traz a sua autocorreção dentro dela, porque quando você tem crise os preços caem, se os preços caem, aí vale a pena comprar aquelas coisas que fazem os preços voltarem a subir, então é um mecanismo que se autocorrije, isso funcionou relativamente bem, até 1929, quando vem a grande depressão, uma depressão muito grande, não era só os choques usuais, conjunturais que sempre acontecem, aqui veio a grande depressão, e nessa grande depressão, não houve autocorreção, o problema era muito maior, e não houve essa autocorreção, e aí a solução para a grande depressão, pode pensar, veio em termos de, uma das pessoas que ficou conhecida para ver qual é a solução, era o Keynes, e o livro dele, essa teoria geral, você fala que é um economista keynesiano, então tem isso, tem economista que diz assim, eu sou keynesiano, eu sou fomenguista, eu sou carioca, eu sou um fomenguista, eu sou keynesiano, e tem várias outras escolas também, então os keynesianos, eles se chamam só de teoria geral, e aí vocês já devem, se você fala teoria geral, você já sabe que é Keynes, apesar de ter muitos livros que começam com teorias gerais de alguma coisa, então esse foi um dos livros mais influentes do século, ele que criou o termo macroeconomia, está aqui a figura, figuraça aqui, desses caras muito inteligentes, e ele era conhecido, ele era um aristocrata, esse negócio de semana de 22 que teve no Brasil, foi influenciado por movimentos artísticos e pensamentos da Europa, e ele era de um desses grupos mais avançados e mais progressivos e para a época, inclusive sexualmente e outras coisas, e olha só o olhar dele, não olha muito fundo que ele pode hipnotizar, toma cuidado sempre. Então, o que a teoria keynesiana, o que ela mudou? Ela veio com uma ideia que abalou, que foi exatamente o contrário à ideia inicial, a ideia inicial era a ideia de autocorreção, a economia sempre vai ter crise, sempre vai ter recessões, sempre vai ter problemas, mas aí ela se autocorrige, que nem você, você vai pegar gripes, vai ficar doente, vai ter problemas, mas aí seu corpo se autocorrige, ele tem vários mecanismos de autocorreção, não precisa ir correndo imediatamente para fazer uma cirurgia toda vez que se espirrar. Então, mas aqui, o que a gente está falando, não, mas tem casos especiais em que a crise, o problema na economia é muito profundo, e aí os mecanismos usuais de autocorreção não vão funcionar, e aí não necessariamente surgirão forças para eliminar esses problemas, e aí você precisa ter alguma intervenção governamental. Então, isso foi bem diferente de anteriores. Antes era laissez-faire, mão invisível, deixa, o mercado resolve, e agora não precisa de uma interferência governamental. Então, vamos ver, vamos confrontar essas duas visões e o controle é exatamente sobre isso. Então, vamos ver primeiro a visão clássica. Então, vou realçar vários pontos. O que o controle vai fazer é pedir para você comparar essas duas coisas. O controle vai ter um monte de termos e conceitos, uma lista de dez deles, e aí você tem que escrever um parágrafo descrevendo a visão clássica e um parágrafo descrevendo a visão keynesiana, e cada parágrafo vai ter que usar os conceitos próprios dele. Então, o que é a visão clássica? Então, lembra, isso é o que predominou desde Adam Smith, da Revolução Industrial até a Grande Depressão. Então, a ideia é que do ponto de vista macroeconômico, a economia tem um produto potencial, é o que ela consegue produzir. Se tudo estiver indo bem, ela tem capacidade produtiva quantas fazendas, quantas fábricas, quantos liquidificadores, quantas tesouras, quantas enxadas, quantos trabalhadores, quantos engenheiros, quantos médicos, etc. a capacidade produtiva, recursos naturais e tudo. Pega tudo isso, lembra aquela função produção que a gente viu? Então, dado o potencial de produção de uma economia, a visão clássica diz que a economia vai entender esse produto potencial. O produto efetivo, o que realmente vai ser produzido, ele aproxima, claro, tem choques e problemas acontecendo, mas o que vai ser produzido vai sempre tender a ser próximo do produto potencial. A gente quer que a economia esteja no seu produto potencial, porque a gente quer que a economia produza o máximo, o que ela consegue produzir, porque esquece aqui problemas de poluição e externalidades e essas coisas todas. A gente está pensando aqui o problema de escassez está aí para ser resolvido e as pessoas têm pobreza e as pessoas sempre querem mais. Então, a gente quer que o produto potencial seja realizado e a visão clássica está dizendo que a economia por si só vai tender a chegar para o produto efetivo. Olha como é bonito isso, vai ser dormir tranquilo. Então, as coisas vão funcionar, isso é essencialmente que está falando. Então, um jeito de colocar isso, essa ideia de lei de Cé, esse S-A-Y é um francês, então é Cé, é que uma oferta cria sua própria demanda. Então, isso pode parecer meio esquisito, o que quer dizer isso? Uma oferta cria sua própria demanda. Então, se alguém produzir alguma coisa, vai ter alguém querendo comprar. Agora, isso não quer dizer, não pense assim, do ponto de vista macroeconômico, não pense no visto, então, eu posso criar uma coisa mais absurda que tenha, é uma ferramenta que, no fundo, não serve para nada e é feio. Mas se eu produzir um milhão de unidades disso aqui, ninguém vai querer comprar. Claro, isso é possível, mas não é isso que a lei de Cé está falando. Eu estou falando como um todo na economia, se você produz uma gama de produtos, para produzir, você teve que contratar pessoas e pagar salários. Você teve que alugar terras e pagar o aluguel. você teve que pegar dinheiro emprestado e remunerar os juros daquilo ali. Então, esses juros, essa remuneração dos fatores, os salários, os juros, os alugueis todos, essas pessoas vão pegar e vão gastar na economia. E elas vão gastar com o quê? Com aquelas coisas que foram produzidas, necessariamente. Esquece importações e essas coisas assim. Então, de certa forma, claro que pode ter esses vazamentos, pode ter situações em que algo foi produzido e ninguém quer comprar, mas em todo e no mais longo prazo e no agregado, uma oferta cria a sua própria demanda. Então, basicamente, isso que está dito aí, sempre que alguém tem uma renda, vai ter dispêndios ou poupança. Se tem dispêndios, a pessoa está comprando o produto que foi produzido. Se tem poupança, essa poupança vai virar pelo mercado financeiro investimento, aquele mecanismo que a gente viu, vai fazer poupança ser igual ao investimento e aí investimento vai consumir, vai usar os bens que foram produzidos e no final de contas, tudo que foi produzido vai ser usado. Então, não tem capacidade ociosa e não tem redundâncias na economia na visão clássica. Claro que pode haver esses desequilíbrios temporários, mas não no longo prazo. Rapidamente, a pessoa que produziu aquele instrumento que não serve para nada vai perceber e vai parar de produzir ou vai à falência e aí a fábrica dele vai ser comprado, os trabalhadores deles vão ser contratados e aquilo vai ser usado para produzir outra coisa. Então, há uma tendência na economia ao equilíbrio. A economia tende ao equilíbrio sozinha, pela mágica do mercado. Tem essa questão aqui de diferença entre preços reais e preços nominais e o que conta mesmo é o real. a questão monetária não influencia. Isso é visão clássica, chama-se da dicotomia clássica, que o mercado nominal e o mercado de moeda e o mercado real dos produtos, da quantidade de produtos, não afetam o outro. A gente vai ver que no Kinesiano é diferente. se você tem a visão clássica, qual é a descrição, o que isso recomenda de como a gente deve organizar o país? Diz que o pleno emprego que a gente quer, o próprio mercado tem forças levando a ele, então não precisa ter intervenções específicas do governo para chegar lá. O governo tem papéis de governo que ele precisa fazer, mas ele não precisa sair tentando intervir diretamente no mercado. Essa é a visão clássica e isso funcionou muito bem. Você tem que ver para uma visão como essa durar 150 anos ou mais e na verdade mais, porque eu vou explicar agora a visão keynesiana que veio a dominar a partir de 1930, mas a visão keynesiana lá na década de 70, 1970, também não vai funcionar, vão acontecer coisas na economia onde ela não vai funcionar tão bem e vai voltar uma reinterpretação da visão clássica, da visão liberal e aí a gente chama isso da visão neoliberal, nesse sentido, que é uma visão neoclássica. Geralmente neoliberal você usa para o mundo real e neoclássico você usa para a ciência, para a academia, mas essencialmente quer dizer a mesma coisa. Então, a partir da década de 90, tem essa volta de 1990, com o esgotamento da visão keynesiana, esse pêndulo epistemológico, as coisas vêm e voltam, então, volta o neoliberal e que basicamente diz que o governo não deve interferir diretamente na economia. Como eu falei, hoje em dia usa-se isso muito para xingar as pessoas, ah, você é um neoliberal, safado, mas, na verdade, o que eu tenho não quer dizer isso, um neoliberal é alguém que acredita que deve ter um papel maior para mercado do que intervenção governamental. E depois, esse novo, não vou dizer que o neoliberal vai gerar um certo crescimento, mas depois vai encontrar problemas, aí vai ter os neokenesianos, vai ter pós-kenesianos, vai ter neopós-kenesianos, é que nem eu falei, que nem heavy metal, então se você segue o mercado, a área de heavy metal tem death metal, black metal, new nail death, black metal, então, essas coisas, assim, mais ou menos com hipistemologia. Qual que é a visão keynesiana? Então, ela vai surgir em 1929, quando vem a grande depressão, e aí, a grande depressão não se autocorrige, não está, ela só está piorando, está se perpetuando em uma situação de depressão, em que sentido? Da distância entre o produto potencial e o produto efetivo, o produto efetivo vai cair fortemente, e não está parecendo que o próprio funcionamento da economia vai corrigir aquilo ali, e aí que surgiu a ideia keynesiana, então, nessa situação, a lei de CER não se sustenta, é possível que tenha produção, e essa produção não está sendo, não está sendo demandada, a gente vai ver, bom, aqui tem, porque em boa parte por causa dos, aqui vem a ideia de expectativas, as expectativas dos investidores, a ideia é assim, você vê, vem uma depressão, os preços caem, os salários caem, então, é nesse ponto em que os preços caíram, está tudo muito barato, pela visão clássica, um investidor ia chegar e dizer, puxa, olha só, eu posso então comprar essas máquinas que estão baratas, eu posso pegar dinheiro emprestado que está barato, eu posso contratar trabalhadores que os salários caíram no meio dessa crise, dessa depressão, fica muito barato para eu montar uma nova fábrica, mas por que eu faria isso no meio de uma depressão? Eu faria isso porque eu tenho expectativas de que como no passado a depressão vai passar e as coisas vão melhorar, vai vir um período de bonança e aí essa minha nova fábrica vai ganhar muito dinheiro, então as expectativas são importantes. Mas é o Keynes, ele nota aqui que essas expectativas às vezes elas não são tão claras como você podia esperar e as dependem, ele criou essa ideia de animal spirit, espíritos animais, espíritos animais é essa expectativa, é mais psicológico do que econômico, é uma coisa assim, os investidores estão ali olhando e dizendo já está no meio de uma crise, eu estou vendo um monte de recursos muito baratos, eu poderia fazer fábricas novas, fazendas novas, realmente está uma época muito boa para fazer isso do ponto de vista dos custos de fazer isso, mas as minhas expectativas são que essa crise vai durar 10 anos ou não vai acabar nunca e que se eu comprar isso eu vou ficar preso com esses recursos, vou ter que pagando eles e não vou ter uso para eles, então essas expectativas estão em baixa, os espíritos animais estão em baixa. Outro jeito de falar isso, a apostila traduziu por ânimo vital, esse ânimo vital das expectativas, os investidores estão deprimidos, então eles não estão realizando aquela função de comprar os produtos que estão baratos e ao não fazer isso quebrou o mecanismo de autocorreção da economia, o mecanismo de autocorreção da economia na visão clássica é justamente quando os preços caem, fica barato, as pessoas compram e fazem os preços subir de novo, então espíritos animais ajudaram a quebrar isso. Outro problema, aqui está um outro tema importante, isso vai cair no controle, é a rigidez de preço, que tem muitos preços na economia que mesmo quando não tem, eles não estão sujeitos livremente a que negócio de oferta e demanda, quer ver um exemplo? Salários, salário mínimo é uma lei na economia, é proibido você pagar menos do que o salário mínimo, então se vier uma crise muito grande, o preço dos juros caem, os alugueis caem, mas o salário, ele só vai cair até o salário mínimo e aí eu sou obrigado então, aquele empresário que poderia dizer ah, eu vou abrir um novo negócio aproveitar que os preços estão baixos, ele veste, está barato pegar dinheiro emprestado, está barato alugar equipamento e combustível e essas coisas todas, mas o salário, não, o salário não caiu, por que o salário não caiu? Porque tem uma lei de salário mínimo que diz que não vai cair, tem pessoas dispostas a trabalhar por menos do que o salário mínimo, estão lá desempregadas e topariam trabalhar, mas a lei não deixa, então os preços são rígidos e assim como tem, o salário tem para várias outras coisas, se os preços não estão livres para cair, então o mecanismo de autocorreção da economia rachou e aí você pode ficar preso nessa situação de produto potencial muito abaixo do produto efetivo, abaixo do produto potencial sem autocorreção. Aí o que você faz? Qual que é a solução keynesiana então para isso? A solução para quem seria nessa situação existe um papel para o governo, o governo deve interferir criando essa demanda que falta, o governo deve entrar e gerar produção, o próprio mercado não está fazendo, os espíritos animais estão desincentivando os investidores a investirem, aí o governo tem que chegar e fazer até, você já deve ter ouvido falar sobre isso, até investimentos não produtivos, então alguma coisa assim, constrói estradas, constrói infraestrutura, essas coisas que geralmente geram muito emprego, porque daí se você constrói estradas, fazem grandes obras no país como um todo, essas grandes obras geram, tem muita gente trabalhando, aí você paga eles, eles recebem o dinheiro, daí eles vão para o mercado, começam a demandar, quando eles começam a demandar, aí outros vão dizer, tem gente com renda aqui, vamos produzir para eles, e aí isso aqueceria a economia de alguma forma, claro que um problema você pensa, peraí, de onde que o governo vai conseguir o dinheiro, no meio de uma crise, de onde que o governo vai conseguir o dinheiro para fazer essas grandes obras, e a ideia aqui é que isso é um problema realmente, tipo, o governo vai ter que criar dinheiro, tem problema de inflação, ou pegar dinheiro emprestado, que tem problema de déficit e outros problemas, mas a ideia é que no meio de uma recessão, de uma depressão tão grande quanto essa, esse é o menor dos seus problemas, e aí no futuro você consegue, vamos fazer primeiro a economia voltar a trabalhar, e às vezes funciona, às vezes não, na crise de 29 funcionou muito bem, o Keynes veio, sugeriu isso, os Estados Unidos fez, é o que ficou conhecido como The New Deal, o novo pacto, e aí o governo saiu durante vários anos gastando, 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 criando essa demanda, e isso levantou os Estados Unidos tirou os Estados Unidos da crise, nessa crise mais recente aqui, o mundo fez isso também, o governo de várias formas saiu transferindo crédito para as pessoas, o governo Dilma, por exemplo, fez isso, aqui, um dos jeitos, não sei se vocês perceberam, não sei se se lembram, era, ficou parado comprar geladeira, geladeira, a linha branca que eles chamam, e automóveis, então o governo dava isenções e créditos para os produtores e para os compradores de uma forma ou de outra, para que as pessoas comprassem, e ao comprar, as indústrias iam produzir, iam produzir, iam empregar, iam empregar, ia ter essa massa salarial que ia gerar mais demanda, nesse caso da Dilma, não funcionou, não funcionou bem, foi, gerou mais problemas no longo prazo do que soluções no curto prazo, então, solução keynesiana, assim, eu sei que muita gente pensa assim, por que o governo faz isso sempre? Por que o governo, não precisa nem fazer só em crise, por que o governo só não gasta, 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 gasta mais, e isso, as pessoas gostam de dizer assim, isso vai girar a economia, uma mágica, isso gira a economia, as pessoas vão receber salários e consumir mais, essa conta geralmente não fecha, essa conta geralmente esse gasto do governo cria todo tipo de distorções e problemas e geralmente não é eficiente, mas, existem situações, especialmente situações de crise, em que isso bem feito pode funcionar. Então, o que está por trás disso, aqui tem, na visão keynesiana, tem essa ideia de curva de Phillips, a gente vê isso lá na primeira aula, quando tinha aqueles oito conceitos em economia e eram dez originalmente e até notei que tem um conceito, um dos dois que não entrou na lista dos oito, mas está na lista dos dez do livro original, é a curva de Phillips. A curva de Phillips é essa ideia de que existe uma relação inversa entre desemprego e inflação. Então, se você tem um desemprego alto, isso é um problema muito sério, é um problema de uma crise, de uma depressão, essencialmente é um desemprego, é a distância entre o produto efetivo e o potencial, o governo pode aceitar mais inflação, por exemplo, emitindo dinheiro ou gastando excessivamente, e se você aumentar a inflação, você reduz o desemprego. A gente vai ver, a gente não vai chegar lá hoje, mas na próxima aula a gente vai ver essa curva de Phillips, ver que na verdade nem sempre ela é verdadeira, mas em algumas situações existe esse trade-off entre desemprego e inflação. repara, nenhum país quer desemprego e nenhum país quer inflação. O que a curva de Phillips está dizendo é não, você tem que ter dos dois, agora, você pode escolher qual que você quer mais. Então, se você acha que o seu país inflação é particularmente problemático, o Brasil, para quem já passou por inflação, inflação é sempre um perigo muito grande. Então, talvez você queira escolher uma combinação com um pouquinho mais de desemprego e um pouquinho menos de inflação. Se você acha que o seu problema maior é desemprego, então, você talvez seja disposto a aceitar um pouquinho mais de inflação para reduzir o desemprego. Então, aí, como eu falei, então, essa visão clássica é essa visão keynesiana e a Keynes, essa visão keynesiana dominou na academia, dominou em qualquer teoria econômica, sempre tem assim, física newtoniana, física teoria da relatividade, física quântica. Então, tem gente que acredita em cada um em determinadas áreas, sempre tem um que está dominando mais do que os outros. Keynes dominou de 1930 até mais ou menos na década de 70, então, todo esse imenso crescimento americano que aconteceu de 30 até hoje, mas 70 especialmente, foi sobre esse pensamento keynesiano, mas aí na década de 70 aconteceu alguma coisa inusitada, é que veio uma estagnação grande, inflação muito grande e estagnação ao mesmo tempo. E não se achava que isso era possível, que se teria estagnação e inflação, porque, então, sem estagnação os preços caem, mas aqui estagnação e inflação, então, isso mostrou que a teoria keynesiana não cobre todas as situações, alguma coisa está errada, porque a teoria keynesiana não prevê isso aqui, e aí começou a surgir meio que uma síntese, então, olha, a visão clássica aparece na seta sobre alguns aspectos em algumas situações e a keynesiana também sobre algumas e outras situações, só que a gente não consegue juntar as duas de alguma forma fazer uma síntese, então, tem tentativas novos keynesianos ou pós-kenesianos e etc., e meio que a macroeconomia a partir dessa época se perdeu, sinceramente, quem é macroeconomista diz, não, não, a gente sabe o que está acontecendo, mas para a maioria dos economistas é, não, não sei se é a maioria, para muitos economistas realmente o nosso entendimento da macroeconomia ainda precisa evoluir bastante. Bom, dito isso, quando chegou 2008, veio essa grande depressão, era a maior depressão mundial desde 1930, isso deu uma nova vida à visão keynesiana, as pessoas olharam naquela época e viu essa grande queda na produção, queda no PIB de vários países, inclusive no Brasil, no Brasil demorou um pouquinho mais do que os outros países, mas quando chegou, chegou com toda a força, de certa forma, está com a gente até hoje, e aí usou-se a solução keynesiana de novo, ela ficou conhecida como que é quantitative easing, um dos jeitos que foi chamado, e basicamente o governo norte-americano criando dinheiro e jogando dinheiro na economia, gerando dinheiro na economia para ativar a economia. É mais ou menos o que tem sido feito com o Covid, com o Covid no Brasil fez isso, todos os países tiveram que fazer isso, pelas circunstâncias, uma queda muito grande na produção, poderia ser catastrófico, então a solução meio com traços keynesianos é vamos dar dinheiro para as pessoas, dar dinheiro para as pessoas, ali não foi tanto pensando de uma maneira keynesiana, mas era keynesiano, e as pessoas estão com aquilo, puderam continuar comprando, e aí a produção continuou produzindo e evitou queda maior na economia. No Brasil, no Brasil tem um caso que vocês conhecem, se estudaram, necessariamente se estudaram isso, onde o Brasil fez uma política keynesiana antes do Keynes, e não por razões keynesianas, mas teve um efeito keynesiano, então quando teve essa grande crise de 30, a renda no Brasil, a produção no Brasil caiu fortemente, caiu 25%, isso é muito forte, isso gera muita dor, muita frustração, muitos problemas para as pessoas, para as empresas, para o país, e aí a visão clássica seria não se preocupe, não se preocupe porque com essa queda os preços vão estar baratos, as fazendas vão estar baratos, o trabalho vai estar barato, alguém vai investir, os investidores vão comprar isso e isso vai trazer, isso vai se autocorrigir, mas em vez de não fazer nada, o que o governo brasileiro fez foi o governo brasileiro comprou café, o problema é que tinha excesso de café produzido, café estocado em tudo quanto é lugar, então pela visão clássica o que você faria? Você diria assim, bom, não faz nada, o governo não faz nada, quem produziu excesso de café leu o mercado errado, se aproveitou dos incentivos anteriores, se deu bem antes, agora produzir o café demais, azar seu, você que vai à falência, você que deixa de produzir. E esse pensamento é correto no dia a dia do mercado, o governo não pode ficar salvando todo mundo que faz investimento errado, não pode inclusive tirar esse incentivo de acertar, mas numa grande crise que nem essa, talvez, mas o governo, não foi por isso que o governo fez, o governo comprou o café e queimou o café. Ao fazer isso, ele está jogando muito dinheiro, ele está emitindo dinheiro para fazer isso, ele está jogando muito dinheiro na economia, os cafeicultores estão recebendo esse dinheiro, estão pagando os seus salariados, estão pagando os seus funcionários que gastam o dinheiro e daí isso mantém a economia aquecida. Por que o governo fez isso? Ele já percebeu a coisa keynesiana, não é por isso, ele fez, porque o governo era os cafeicultores, os cafeicultores dominavam o governo, então o governo trabalhava a favor dos cafeicultores, eles eram a elite produtora da época, então simplesmente falavam a situação nossa ficou ruim, a gente quer que o governo nos salve, e como nós mesmos somos o governo, então isso é incrívelmente simplificado do jeito que eu estou falando, mas aí sem querer teve esse efeito de que essa compra do café para queimar essa injeção de poder de compra na economia foi uma política keynesiana, que fez com que a renda no Brasil não caísse tão forte, nos Estados Unidos caiu pela metade a renda da Grande Depressão, 50%, no Brasil caiu 25%, e o Brasil saiu mais rápido da crise do que a maioria dos outros países, então foi bem sucedido, mas pelas razões erradas. eu já falei sobre o governo Dilma fez isso, tá, tá, ok, então o que a gente vai fazer na próxima aula nós vamos modelar isso aqui, vocês já imaginaram, vamos modelar essa visão keynesiana, o que eu vou só fazer para acabar que eu vou fazer duas coisas, um, primeiro tirar dúvidas sobre isso, tirar dúvidas sobre o controle e depois eu quero botar um vídeo, talvez você já conheça esse vídeo, mas é um vídeo do, é o Keynes, da visão clássica contra a visão keynesiana, na verdade não é a visão clássica, mas é o Hayek, que é um outro pensador que era o inimigo intelectual do Keynes, mas muitos desses termos que a gente viu aqui e termos que estão no controle de leitura número 4, estão nesse vídeo, é o Happy, é o Keynes fazendo uma batalha de Happy contra o Hayek. Então, primeira coisa, deixa eu perguntar, deixa eu ver se tem dúvida, ah, peraí, talvez aqui tenha no chat, alguém, o Rafael perguntando aqui, a Selic influencia a oferta e demanda? Sim, certamente, o que é a Selic? Selic é a taxa de juros do governo, o governo diz assim, ó, eu empresto para as empresas a esse valor, a taxa Selic, não é que o governo escolhe a taxa de juros de mercado, só que o governo, como o governo é uma entidade tão grande, tem tanto dinheiro, se ele empresta a Selic, e quando os bancos estão emprestando alguma coisa acima da Selic, aí ninguém pega dinheiro nos bancos, aí eu vou pegar do governo em vez, e aí estão os bancos percebendo isso, dizem, a gente tem que aproximar da Selic, então, é assim que o governo, a gente fala, o governo determina a taxa de juros, eu não gosto quando fala isso, que dá a impressão para a maioria das pessoas que o governo tem um botão vermelho que ele aperta ali, aumenta a taxa de juros, cai a taxa de juros, não é isso que ele faz, não existe uma lei da taxa de juros, do mesmo jeito que não tem uma lei da gravidade que obriga tudo a cair ao mesmo tempo, tem causas que fazem com que isso aconteça, então, isso que é Selic. Há mais alguma pergunta sobre as aulas ou sobre o controle? Então, tem um pouquinho de paciência, me dá um minuto para deixar achar esse vídeo e daí ver se eu consigo fazer o som sair, no Zoom tem um certo jeito de liberar o som. Dá um instantinho, só. tá aqui. Eu já achei, eu vou dar um pouquinho de contexto primeiro. Então, tá, aqui, deixa eu só liberar o som. Shared computer cell. Deixa eu testar primeiro para ver se... me avisem se não tiver com o som. está com o som? Se ninguém fala nada, eu estou supondo que está com o som. Deixa eu dar o contexto. Deixa eu dar o contexto aqui, então, é... isso aqui é uma brincadeira, obviamente, mas é divertido. Quem fez isso é o cara que tem um podcast que se chama Econ Talker, que é muito bom, e é o Keynes, e vocês vão reparar que o Keynes é todo popular, todo mundo sabe quem ele é, e como eu falei, o Keynes era mais ou menos isso, ele era uma personalidade na época, lá na Inglaterra, todo mundo conhecia, etc. O outro é o Hayek, é o Austríaco, tem uma escola de economia que se chama Os Austríacos, que é mais da visão clássica, mas da visão de que a economia é um mecanismo complexo, então, não dá para se interferir, qualquer tentativa de interferir vai dar errado. E o que aconteceu aqui agora, eles estão no hotel, mas começou com a luz azul, e a luz azul é para dar, você entender, eu só percebi isso depois, que eles vieram por uma máquina do tempo para os dias atuais, então, os dias aqui são atuais, por isso que eles olham para o telefone, não entendem muito bem a tecnologia moderna, mas vocês vão ver que a recepcionista já sabe quem é Keynes e tudo não sabe quem é o Hayek, o Hayek ganhou o prêmio Nobel, depois, anos, anos depois, ele ficou num limbo intelectual, porque durante a vida dele a visão keynesiana dominava, mas depois ele foi reconhecido como um prêmio Nobel. O Keynes não ganhou porque só pode ganhar vivo o prêmio Nobel, mas certamente teria ganho se estivesse vivo, né? E aí, fica prestando atenção para, talvez, depois que vocês forem tentar responder o controle, voltem para o vídeo, que às vezes você vê no vídeo, eles vão falar termos como, tem um monte de referências a termos como da taxa de juros, rigidez de preço, dicotomia clássica, a ideia de, o Keynes ficou, o Keynes ficou famoso por dizer assim, alguém falou, mas Keynes, se a gente fizer essa sua solução, vai gerar déficit, vai no longo prazo vai ter déficit, vai gerar inflação, no longo prazo vai ser horrível, aí o Keynes famosamente falou, mas no longo prazo nós todos estaremos mortos, isso ficou famoso, outra coisa, essa ideia Keynesiana ficou tão famosa que chega uma hora que alguém falou assim, nós todos somos Keynesianos agora, todo mundo é Keynesiano, todo mundo acredita, isso é tão dominante que todo mundo acredita, o Hayek vai fazer as brincadeiras com essas coisas, vai falar, por exemplo, que no longo prazo a sua teoria é que vai estar morta, e de certa forma, na década de 70 se comprovou, caiu das graças a que teve a Keynesiana, então no caso, vamos lá, vou botar, deve ter o, se você quiser achar, se eu achei com letreiros em português, vai no YouTube, põe Keynes e Hayek, Rap Battle, você vai achar várias versões. É um prazer. O prazer é todo meu. Sua agenda. Isso não será necessário, eu sou a agenda. Diga-lhes que eu acabei, e depois diga-lhes que eu acabei. E seu nome é? Hayek? F.A. Hayek? Obrigado. F.A. Hayek? 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 . . . Ok. Então, vocês viram aí. Eu recomendo, depois, veja de novo. Quando você vê pela primeira vez, você está olhando o que está acontecendo, mas veja de novo, prestando atenção no que eles estão falando. Você não vê muito disso que eu conversei aqui, que o tema do controle está ali. Essa ideia do... A ressaca do Keynes, o Keynes chega... A metáfora ali é que beber, se divertir, ir para festas, tudo, é gasto. Gasto do governo. É que é bom, todo mundo fica feliz. E a ideia do Hayek é que aquilo ali tem custos depois. E preste atenção também nas duas citações no final. Eu fiz uma citação do Keynes e uma do Hayek. O Keynes era um excelente escritor, então ele está cheio dessas citações boas. Então, a dele é essa de que... Passa todos os presidentes dos Estados Unidos e dizem que muitos homens importantes que tomaram decisões são escravos a algum economista morto. Assim, um economista que está lá rabiscando a vida inteira, ninguém sabe quem são, mas as ideias são muito influentes e acabam afetando essas escolhas. Por exemplo, no Brasil, vai fazer ou não vai fazer uma política de sair da crise, vai ser keynesiana ou não vai. E a melhor citação é do Hayek, no entanto. Aquela que a tarefa curiosa do economista é para demonstrar às pessoas o quão fútil é essa noção que eles têm de que eles podem controlar as coisas que eles acham que podem desenhar. Então, o tempo todo está falando que o governo deveria fazer isso, o governo deveria fazer aquilo, a gente deveria melhorar isso aqui na economia. E o Hayek, como um bom liberal, está ali dizendo que você não controla essas coisas. O governo não controla essas coisas. Essas coisas funcionam com mecanismos que estão fora do nosso controle. Nós não podemos desenhar essas coisas. Então, tá, deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Se não, a gente continua. Para quem chegou atrasado, o controle está lá no CIGA, tem o mesmo esquema de antes, entrega até quarta-feira, meio-dia. Da mesma forma de antes, PDF, um arquivo só, com seu nome, do mesmo jeito que antes. Tá, tá bom.